A CIDADE NO BRASIL Ao tomarem ao lado da Amita, decidiram profanar seu próprio legado e cuspir nos deuses. Agora se ajoelham perante Tarumatara, pedindo perdão? Não, não. Onde estava todo esse perdão quando massacraram seus irmãos e irmãs? Cometeram crimes contra os próprios deuses. Por isso digo a vocês, hoje, vocês escolheram cortar o próprio pescoço, não eu. Espere. Badra. Agora ela é a Tarumatara. Pecados contra os deuses só podem ser apagados com sangue. A purificação é necessária para seguir em frente, irmã. Eventualmente, Tarumatara compreenderá isso. E você? Se vira um cão sarnento andando por aí, pode tirar nele. Ele está tentando atacar aquele monse. Eu teria feito a mesma coisa. Cuidado com aqueles cães sem monos. E você pode ir embora. E você pode ir embora. E você pode ir embora. E aí, galera, afim! Quero que entres em todas las casas e encuentres a todos los niños. A todos. Traemelos. Vete. Ya. O que está acontecendo? Precisamos de mais soldados para lutar contra os que não se renderam. Preciso começar a pensar no futuro de Kirat. Temos campos de ópio para proteger, leis para executar, trabalhadores para cuidar. Então está forçando eles a entrar para o caminho dourado? Tenho que sacrificar nossa liberdade pela paz vindoura. Você pode ficar na linha ou sair do caminho. Por favor, liberte meus filhos. Eles são tudo o que eu tenho na vida. Por favor. De pé! Isto é uma boa coisa. Seus filhos irão ajudar Kirat a ser um lugar melhor. Se amam o Kirat, darão a volta, vão para as suas casas ou eu atiro em vocês. Por que está fazendo isso? Estou fazendo o melhor pelo meu país. E a Badra? O que ela tem a dizer sobre isso? Não importa o que ela tem a dizer. Mandei ela embora. Não preciso de matar ou matar aqui para se juntar aos nossos inimigos. Mandou ela embora. Para onde? Não é problema seu. E nem tente encontrar ela. Badra não vai voltar. Ah, eu ia embora. O que é isso? O que é isso? O que é isso?